Olá, hora de passarmos a semana a limpo. O nível dos rios Canoinhas e Negro está diminuindo lentamente em relação a sexta-feira da semana passada. Nesta sexta-feira, o Canoinhas chegou a 8,34 metros de cheia, ou seja, cerca de 5 centímetros a menos em relação a semana anterior. Em Canoinhas, há mais de 1.500 pessoas fora de casa. Destas, 109 estão em abrigos. São 2.073 pessoas cadastradas pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social que precisam de ajuda humanitária. Foi triste, porque a gente vai ter que deixar as coisas da gente ali, um pouco tira. Eu tirei bastantinha coisa, graças a Deus, os mais grandes que eu deixei por cima, perdi pouca coisa, na verdade. A água veio até a metade da casa, nós tínhamos que sair. Mas sim, eles estão tratando mais bem e nós não temos que se queixar. Nós estamos em 11 famílias, mas um ajuda o outro e estamos indo para a frente. É uma paz. Aqui não tem discussão, não tem briga sobre as coisas, é tudo dividido em igual. Cada um divide até a limpeza do banheiro, homem dos homens, mulher dos mulheres, que é muito bom. Já entre as barras, são mais de 4 mil pessoas fora de casa. Cerca de 1.250 estão em abrigos. Em Mafra, a água do Rio Negro começou a baixar e pontos de alagamento no centro foram limpos nesta sexta-feira. Lá, população, na frente, estamos aqui na frente dos correios. A água baixou, então agora vem a parte da limpeza. Estamos aqui acompanhando, o trabalho está sendo realizado. Agradecer ao Corpo de Bombeiros de Mafra, que está nos dando o auxílio aqui com os caminhões, com a equipe aqui, para a gente poder fazer a limpeza necessária. A situação mais preocupante está em União da Vitória. Com a cheia do Rio Iguaçu, há ainda famílias fora de casa em Porto União e Iriniópolis. Iriniópolis são 298 pessoas fora de casa. Lá em União da Vitória, o nível do Rio Iguaçu está subindo e União da Vitória decretou calamidade pública. Só na quinta-feira, 68 famílias foram retiradas de casa. Mais de 850 pessoas estão em abrigos municipais. É a terceira maior cheia da história do Rio Iguaçu em 100 anos. Em São Mateus do Sul, também por causa da cheia do Rio, 2.500 pessoas foram afetadas. No estado de Santa Catarina, são 149 os municípios atingidos pela enchente. Nesta sexta-feira, o governador Jorginho Melo esteve em Canoinhas, Três Barras e Mafra para visitar áreas alagadas. Um dos efeitos da chuvarada é a retirada de animais de estimação. Em Canoinhas, há dois abrigos, um do município e outro montado por uma ONG, em um terreno cedido. Nesta semana, esse abrigo foi interditado por causa de denúncias de vizinhos e um novo local teve de ser providenciado. Tem alguns animais aqui que os donos pediram socorro porque estavam saindo de casa e as prefeituras não queriam recolher. Os donos estavam indo para outros locais e os donos estão vindo buscar. Tem alguns cachorros ainda aqui que a gente não tem nem ideia de quem é o dono e o dono não procurou. Então, tem pessoas vindo buscar para dar lar temporário ou para adoção. Aí, se o dono aparecer depois, vai ser discutido isso judicialmente do porquê que deixou para trás abandonado na enchente também. Mas alguns vizinhos se sentiram incomodados. Dentre eles, tem um vizinho que é policial e que me mandou mensagem, inclusive, falando que eles poderiam interditar o abrigo. No ditão, funciona um abrigo para cães que têm dono, mas esses donos estão em abrigos municipais por causa da enchente. O trabalho da ONG, então, se voltou para aqueles animais que não se apresentam nenhum tipo de dono, nenhum dono, e por isso vão para esse abrigo. Ainda em decorrência da chuvarada, um ponto da BR-280, na localidade de São Pascoal, em Iriniópolis, seguia interditado até a tarde desta sexta-feira para trânsito de veículos por causa de um ponto de alagamento. O acesso de Três Barras a São Mateus do Sul também está interditado, assim como o acesso de Canoinhas a Três Barras. E por causa da enchente, duas pessoas morreram na região. Em Três Barras, um homem mexeu em um contador de luz e morreu eletrofrutado. Ele achava que a energia estava desligada. Já em Calmon, um homem e seu cavalo morreram após serem atingidos por um raio. O fato ocorreu no interior da cidade de Calmon, durante um temporal que durou cerca de 15 minutos, na manhã desta segunda-feira. Um rapaz de 28 anos morreu na manhã de quinta-feira, no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, e a suspeita é de que ele possa ter ido a óbito por causa de uma infecção causada por leptospirose. Segundo a Secretaria de Saúde de Canoinhas, um exame laboratorial foi feito para confirmar a causa da morte. O resultado deve sair na próxima semana. Ainda de acordo com a Secretaria, além da suspeita de leptospirose, pode se tratar de um caso de antivirose. Essas duas doenças são muito semelhantes. Ambas são transmitidas por roedores e podem estar aí na questão das enchentes à sua origem. Um veículo foi arrastado pela correnteza do rio Canoinhas em meio a uma área alagada, na Avenida Abraão Mousse, no distrito de São Cristóvão, em Três Barras. O corpo de bombeiros de Três Barras foi acionado e fez o resgate do motorista. Também em Três Barras, imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que um caminhoneiro ignora a barreira montada na Avenida Abraão Mousse e passa sobre a lâmina de água, ele consegue passar provocando movimentos das águas que, consequentemente, pressiona o muro de uma casa, levando-o à queda. Nós voltamos em instantes. Na IP Autopeças Multimarcas, você vai encontrar tudo para o seu veículo. Amortecedores, caixa de câmbio, caixa de direção, pneus novos, toda a linha de acessórios novos, toda a linha para o seu automóvel. Autopeças IP Multimarcas. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar, é na Galeria Bandi. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Bandi, veste você, veste a vida. Um homem foi preso acusado de estupro de vulnerável em Canoinhas. Uma mulher teria acionado as autoridades e relatado que um motociclista vestido com uma jaqueta cinza e capacete preto teria parado ao lado dela na rua Nazir Cordeiro, no Campo da Água Verde, por volta das seis e meia da tarde e perguntado à mulher se ela gostaria de masturbá-lo. A polícia foi chamada e ele foi preso. Já em Porto União, aconteceu um caso de suspeita de zoofilia com um cachorro. A denúncia foi feita pela esposa do homem que foi detido. Um motociclista de 31 anos, identificado como Cássio Fernando de Freitas, morreu depois de sofrer um acidente no centro de Porto União. Segundo os bombeiros, a vítima conduzia uma motocicleta que colidiu contra uma Hilux e, em seguida, acabou colidindo contra uma árvore. Uma Amarok com registro de furto na cidade de Piem, no sul do Paraná, foi encontrada queimada na BR-280 em Canoinhas, na quarta-feira. O veículo estava em uma plantação às margens da rodovia, nas proximidades da Construtora Rocha, no bairro Boa Vista. A polícia militar chegou ao local por meio de uma denúncia anônima feita aos 190. O dono desse carro já foi identificado e o seguro foi acionado. Um idoso de 70 anos foi assassinado na manhã de segunda-feira na localidade de Rio da Louza, distante cerca de 62 quilômetros da área central de Itaiópolis. Ninguém foi preso até o momento. Já em São Mateus do Sul, um rapaz de 33 anos morreu após se envolver em um acidente com uma motocicleta na tarde de domingo. Esse acidente aconteceu na Vila Bom Jesus, na cidade de São Mateus do Sul. A vítima, identificada como Ezequiel Maciel, se deslocava com sua moto pela entrada do bairro próximo à cooperativa Cozamar, quando perdeu o controle da direção e acabou caindo. Essas foram as principais notícias desta semana. Ótima semana para você e até a próxima. Ótima semana para você e até a próxima.